Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha Gente, nesse ritmo, eu chego aqui hoje pra falar com vocês sobre o Detox Capilar que vocês me pediram muito, né? Realmente o Detox Capilar é uma etapa que não entra no cronograma, né? É um procedimento que a gente tem que fazer no nosso fio Cada pessoa vai ter uma... cada pessoa vai definir aí, né? Qual o dia melhor pra fazer o seu Detox Eu faço, assim, às vezes duas vezes por mês Mas pelo menos uma vez por mês eu faço, certo? Principalmente eu que testo muito produto Eu uso muito produto profissional, né? Muito produto pesado Então, assim, o dia de fazer o Detox Capilar Não significa apenas que é aquele dia Que vai ser aquele dia que você vai usar Quando você sentir que seu cabelo teve efeito rebote Não, não é assim Por exemplo, o meu cabelo aqui hoje Eu vou sempre... vou tentar trazer sempre aqui pra vocês o antes, né? Pra vocês conseguirem identificar aqui junto comigo Pra ficar mais fácil vocês identificarem no cabelo de vocês Então, por exemplo, aqui hoje, né? O último produto que eu passei no meu cabelo Tinha sido o Cica... o Cica Plasma Tinha sido esse Cica Cream aqui, né? Da Redken Que é um produto que ele é bastante oleoso Ele é bem rico em óleo de coco Então, assim, essa semana não deu tempo de fazer Três lavagens no meu cabelo Eu fiz apenas duas, né? Então, eu fiz apenas dois tratamentos aí no meu cabelo Sendo que um deles foi shampoo e condicionador Então, eu usei esse produto aí Porque eu tava sentindo que o meu cabelo tava mais seco, né? Depois da praia e tal Aí eu peguei e usei ele Então, como não deu tempo de eu lavar, né? Como eu sempre faço dia sim, dia não O meu cabelo hoje ele tá bem mais oleoso Ó, acho que vocês conseguem ver aqui Que ele tá um cabelo mais opaco, né? Que ele tá aquele cabelo, assim, sem vida Ó, vocês tão vendo aqui estranho, né? Fica, assim, aquele cabelo bem estranho Então, quando eu vejo que meu cabelo tá assim, né? Como se ele tivesse sobrecarregado de produto Não é feito rebote Mas sobrecarregado de produto Aí eu sei que é dia de fazer o detox Às vezes eu ignoro, né? Às vezes eu simplesmente passo um shampoo mais limpante, né? Um shampoo transparente E aí sigo com meus tratamentos Mas, sempre que possível Sempre que dá que eu vejo que tá assim desse jeito E que eu vou ter um tempinho a mais Aí eu vou e faço detox capilar Então, como é que eu faço detox, né? Eu começo usando um shampoo transparente Um shampoo que seja proibido Um shampoo que tenha sulfato, realmente, na composição Porque esse tipo de shampoo aqui É um shampoo que, realmente, ele limpa mais o cabelo Se eu for usar um shampoo low pool Pode ser que fique ainda algum resquício, né? De silicone e tal Então, eu prefiro já passar um produto feito esse A primeira demão de shampoo Eu passo esse Pra tirar mais o excesso aí de produtos químicos, né? De sujeira mesmo do cabelo Da raiz Logo em seguida, eu passo esse shampoo aqui É um shampoo... É um dos meus shampoos detox Eu tenho esse, mas também tem aquele da Kerastase O pretinho, que é o cronologista Também é um shampoo detox É, deixa eu ver qual mais que eu tenho de shampoo detox Tem esse aqui Que eu considero detox porque ele é bem limpante Esse aqui, o Invigo Volume Boost, né? Que é um shampoo que é um shampoo anti-resíduo aí da Vela Tem aquele Aqua Pure também da Vela Que é um azulzinho Gosto muito daquele shampoo Só não comprei mais ele porque eu ainda tenho muito desse aqui Ele é parecido, assim, o resultado com o desse aqui Com Moisture Kick É, tenho esse Tenho um outro shampoo aqui detox Que seria o Morte Súbita, né? Bem antiguinho aqui meu É, que eu acho assim Um shampoo incrível Pra você que realmente quer retirar Aquele excesso de produto do seu cabelo Esse shampoo aqui Ele é maravilhoso Gosto muito Então tem esse aqui Deixa eu ver se eu tenho mais algum Shampoo detox Tem aquele, o Hydra Detox, né? Da Eusebio Que eu gosto muito Eu uso muito ele no meu dia a dia Ele não é um shampoo agressivo Ao contrário Eu sinto que Até eu consigo pentear meu cabelo Quando eu uso ele Você pode usar um shampoo da escala transparente Algum shampoo que realmente você saiba Que vai trazer uma limpeza maior Aí depois a gente vem com tratamento Depois a gente vem com tratamento, né? Que vai ajudar a selar o cabelo A dar aquela nutrida Aquela hidratada Então o que é que eu vou usar hoje Primeira demão Eu vou passar esse shampoo A segunda demão Esse aqui Se eu ver que tem necessidade De passar mais uma demão dele Eu passo Esse shampoo aqui É o Rebelde com Causa da Lula Ele é um shampoo que tem carvão ativado Então acho que vocês conseguem perceber Que ele tem tipo como se fosse um pozinho aqui dentro Ele não é preto Ele é um shampoo que Ele é até transparente Mas ele tem Umas partículazinhas de carvão ativado Ó Acho que vocês conseguem ver, né? Então ele é um shampoo muito bom Que esse aqui já é o meu segundo É Eu conheci esse shampoo Na época que eu tive a queda, né? Então assim Eu tive um processo seborreico muito intenso Então eu lavava meu cabelo num dia No outro E o cabelo já estava bem cheio de olhos E esse shampoo aqui me ajudava bastante A manter o meu cabelo mais limpo Sim, me lembrei de um outro Que seria também um shampoo detox Que é o Hidra Que é aquele da linha Aquele da Kerastase Que eu gosto bastante Aquele da tampinha prata Que faz parte daquela linha Hidra Paisan É um shampoo também que eu gosto muito Que me ajuda muito a deixar minha raiz mais limpa Por mais dias Então se você costuma lavar seu cabelo Só duas vezes por semana Eu sei que aqui tem pessoas que lavam apenas uma vez por semana Por questão da necessidade mesmo, né? De sentir que o cabelo é muito seco, né? Cabelos cacheados Cabelos crespos Eu sei que tem muitas pessoas aqui que fazem isso Então a vez por mês você dá assim Como se fosse um reset, né? Então a etapa detox é como se fosse um reset no cabelo Aí eu vou usar o shampoo E depois... Então hoje eu não vou usar a morte súbita, tá? A morte súbita eu usaria Se eu não fosse usar o rebeto com causa Ou então até pra usar ele sozinho dá Porque apesar dele ser um shampoo low pool Mas ele é um shampoo agressivo É um shampoo que limpa muito Aí em seguida eu vou passar a máscara A máscara que eu mais gosto de usar É essa aqui, Rebelde com causa É a única máscara detox que eu tenho no momento Mas se você não tiver essa máscara Você pode fazer aquele Aquela receitinha que eu ensinei pra vocês Da babosa com café e mel Você passar aquilo ali pra fazer uma esfoliação No seu couro cabeludo e também no seu fio Então essa máscara aqui Ela é assim bem estranha A minha já tá bem usada Eu gosto muito dela Ela é uma máscara bem pesada Uma máscara bem densa Que ela tem aqui vários óleos na composição Ela tem o carvão ativado Então essa linha aqui ela é muito boa É uma linha mais prática Eu acho mais prática até Do que fazer com do café Mas se você não tiver Você pode fazer a receitinha do café É muito, muito boa Tem gente que faz também com açúcar, né? Colocar açúcar no shampoo Eu nunca fiz Realmente eu não tenho experiência Mas se você tem E você gosta de fazer Pode fazer também Então eu passo essa máscara aqui Então eu faço esse movimento aqui, ó Movimento, né? Circular Aquele movimento realmente Como se eu estivesse passando um shampoo No couro cabeludo É muito importante Esse produto aqui Ele é excelente Pra quem tem couro cabeludo oleoso, né? Então é Ah Milena, mas meu cabelo é seco Ele vai ficar mais seco ainda Você pode perceber Que o seu cabelo vai ficar mais seco Mas aí você tá garantindo Que você tá tirando, né? Tudo do seu cabelo Pra começar de novo Então ele tem Carvão vegetal ativado Da casca do coco de dendê Leite de coco Água de coco O gengibre orgânico O gengibre orgânico E ingredientes E outros ingredientes Que vão ajudar A purificar o couro cabeludo E também a extensão do cabelo Se você sente Que o seu cabelo Na extensão Não tá precisando Tanto Você pode fazer Só no couro cabeludo Claro que pode Eu vou fazer no fio todo Porque realmente Tô sentindo assim Que meu cabelo Mesmo fazendo tratamento Ele não tá mais Com aquele brilho Né? Então Aí eu passo Esse produto aqui Deixo Aguardo Em 5 ou 10 minutos Na touca Ou até mesmo Sentar na touca Você vai fazendo Essa depilação Você vai Né? Tomando seu banho E aí depois Eu venho com Aí depois Eu enxago ela E vou vir com A máscara mais hidratante A máscara mais nutritiva Hoje eu tô usando Mais o produto da Lula Mas você pode fazer Com qualquer máscara E até com máscara Da escala Então produto que vai Trazer maleabilidade Pro seu cabelo A que eu escolhi hoje É essa aqui Meu cacho Minha Vida É uma máscara Que eu ainda não testei Eu vou testar ela hoje Mas eu vi aqui Que ela tem glicerina Ela tem vários óleos E tem polpa de fruta Aqui na composição Então assim A máscara provavelmente Que é hidronutritiva Ela tem essa coloração Assim ó Ela é bem densa Uma máscara bem densa Bem brilhante Então eu vou fazer isso hoje E logo em seguida Quando eu enxaguar A máscara Eu vou passar esse creme Para pentear aqui Que faz tempo que eu usei É um creme para pentear Da Lula Que ele é bem leve Ele tem um cheiro bem gostoso Ele é bem leve Ele pode ser usado Como um condicionador E também como um creme Para pentear Então como é que eu faço Enxaguei aquela máscara ali Aí em seguida Eu passo isso aqui Como creme para pentear Eu não vou usar Isso aqui como um condicionador Porque essa máscara aqui Ela já tem um efeito condicionante Provavelmente Ela já tem um efeito condicionante Então eu vou passar Isso aqui no final Então aqui Eu não vou ter como mostrar Para vocês Eu fazendo a aplicação Da máscara Eu fazendo a aplicação Dessa máscara Porque É uma máscara que Ela faz muita sujeira E realmente Ela exige um cabelo Bem encharcado Então até Para eu vir para cá Para frente da câmera Para gravar Para vocês Eu tenho que dar uma secada No cabelo Para não vir molhando Toda a casa Então eu vou fazer A aplicação dela No chuveiro Mas assim que eu terminar A aplicação Que eu enxaguar Eu vou mostrar aqui Para vocês Como é que fica o cabelo E vou fazer a aplicação Dessa outra aqui Meu cacho Minha vida Aqui com vocês Então até já Oi gente Então eu já fiz aqui O detox No meu cabelo Eu fiz uso do shampoo Então primeiro eu passei Aquele outro shampoo Que eu mostrei para vocês Da Shaskoff Que ele é um shampoo Assim mais limpante Mas ao mesmo tempo Ele tem um pH baixo Ele não é aquele shampoo Agressivo Que vai tirar E tudo do seu cabelo Não Vai tirar os resíduos Do cabelo E não vai deixar O cabelo duro Em seguida Eu passei apenas Uma vez esse shampoo É muito importante Que quando você usa Um shampoo assim Que tem ingredientes naturais Produtos que vão auxiliar No crescimento capilar Você deixar pausar Então eu deixei pausando Três minutos Eu passei ele Fiz aquela massagem Bem boa mesmo No couro cabeludo E você sentir Que chega e esquenta O couro cabeludo Aí deixei pausando Aí né Nele Na extensão do meu fio Por três minutos Quando eu lavo Meu cabelo com shampoo Seja ele detox Ou não Dia a dia Eu nunca faço Aquele processo De deixar Desfregar aqui De deixar a espuma cair Não Eu lavo todo o fio Porque geralmente Meu cabelo está com óleos Meu cabelo está com levin E eu sinto realmente Essa necessidade Se você não faz isso Seu cabelo vai acumulando Resíduos E ele vai deixar de ter brilho Aí você vai insistir Insistir sim Máscara que vai dar brilho E não vai dar Então esse produto aqui Ele é Nossa Eu amo demais Esse shampoo É um shampoo low pool Ele faz uma espuma razoável Aquela super espuma Por isso que eu passo Um shampoo antes dele Então ele é um shampoo Que ele tem Que ele tem óleo de limão Ele tem óleo de gengibre Ele tem diversos outros ativos aqui A composição dele é muito rica Ele tem óleo de Óleo de oliva Logo no começo da composição Tem óleo de rícino Tem água de coco Tem o óleo de tea tree Que é a melaleuca Tem o óleo também Tem o carvão ativado Ginkgo biloba Infusão Tem o leite de coco Ele tem o extrato Da salvia esclareia Que é ótima Para o couro cabeludo Assim como também O de alecrim Que também é presente aqui Tem o tachoferal Então assim Esse shampoo é um shampoo Maravilhoso Que ele realmente Ele vale o quanto ele custa É um shampoo que sempre que acaba Eu compro de novo O meu já tá aqui pela metade Eu sempre uso esse shampoo Eu acho ele incrível A sensação que ele dá no cabelo É assim Você esfrega Você sente que ele tá limpando Quando você enxaga Você sente que seu cabelo Tá com óleo Sabe Então não é aquele shampoo Que vai deixar o seu cabelo seco Pelo menos nunca deixou no meu E olha que meu cabelo é poroso Você sabe que agora o meu cabelo é poroso Usava muito também ele Quando eu fazia progressiva Que eu não gostava daquele efeito Da progressiva Daquela baixa porosidade Da progressiva De meu cabelo Eu senti que eu lavei E o cabelo ficava assim Sabe Desde a visão de imagem Não gostava Então sempre usei esse shampoo Desde aquela época Principalmente desde a época Que eu tive a queda Então esse processo De detox capilar É um processo Que auxilia demais No couro cabeludo No crescimento capilar Não adianta você só usar tônico Na sua vida Você tem que usar um shampoo Bom feito esse Você tem que Uma vez por mês Pelo menos uma vez por mês Fazer um detox de raiz Mesmo que você não passe Para a extensão do cabelo Mas fazer um detox de raiz Porque isso vai auxiliar Na circulação do cabelo Uma máscara Feito essa aqui É uma máscara Extremamente rica Então que ao mesmo tempo Que ela faz Um detox químico Ela está fazendo Um detox físico também Uma esfoliação física E química Então está retirando Aquele excesso de oleosidade Está retirando O excesso de produto De poluição Tudo que pode estar No seu couro cabeludo Que é a parte viva Do nosso cabelo Então essa máscara Assim como o shampoo Ela é bem rica Aqui Ela vem com Esteramido próprio Dimetilamine Que é aquela substância Que proporciona Maleabilidade para o cabelo Vem aqui também Com logo de cara Com óleo de oliva Assim como lá no shampoo Então é uma máscara Que não vai deixar O seu cabelo Super hiper mega seco Mas ainda assim Depois dela Eu gosto de passar Uma máscara mais hidratante Uma máscara nutritiva Eu gosto No dia do detox capilar De não usar Em seguida Nenhum produto Que contenha silicone E nenhum produto Que contenha Parafina líquida Mas assim Isso é meio pessoal Você pode usar O que você quiser Porque assim A parafina líquida Que é queira que não Ela forma um filme Mais resistente no cabelo A parafina vai ser muito boa Quando você for à praia No dia a dia Mas no dia mesmo Do detox Eu não gosto de usar Porque eu quero sentir Que realmente O meu cabelo Ele está mais limpo Ele está mais fluido O cabelo está mais Mais macio Mais leve E essa máscara Que tem também O extrato de gengibre Ele tem o óleo de coco Ele tem o leite de coco Tem o óleo Tem a água de coco também Tem aquele óleo de melaleuca Que é excelente Para cuidar do couro cabeludo Você que tem problema Com caspa Com fungo Você que tem um cabelo Assim que está caindo muito Essa máscara aqui É excelente Estou quase fazendo a resenha Essa máscara aqui Ela é incrível Eu nunca vou deixar de ter Ela pode custar 100 reais Que eu vou comprar ela Se você não tem essa máscara Claro que você pode fazer Aquela receita que eu falei É importante você fazer O uso da Quando você fizer o uso da receita Você deixar pausar Pelo menos uns 5 a 10 minutos Já que assim Não é uma receita caseira Não são aqueles Não é Não é feito os produtos Processados pela indústria Que eles já vêm partidinhos Para que nosso cabelo Nosso couro cabeludo Absorva mais rápido Eu fui lá no banheiro E eu realmente Eu tinha esquecido De um shampoo que eu tenho Da Euseve Aquele shampoo anti-resíduo Da Euseve Que é um shampoo muito bom Qual a diferença De eu usar um shampoo Apenas usar um shampoo daquele E fazer um tratamento de detox Aquilo ali não é um tratamento de detox Aquele shampoo É um shampoo preparador da fibra Eu poderia usar ele em Eu poderia usar ele no lugar daquele Da Schwarzkopf O grandão que eu mostrei aqui Para vocês Poderia sim Porque ele vai ajudar Apenas a remover o excesso de oleosidade E as substâncias químicas Do meu cabelo Mas um produto feito esse aqui Ele vem com ativos Que tratam o cabelo Aquele ali não Esse aqui trata Então é essa a grande diferença Esse produto aqui também Ajuda a tratar o cabelo Esse produto aqui É aquele shampoo esfoliante Que é bem diferente Um cheiro bem gostoso Se eu for fazer O uso desse shampoo É claro que eu não vou usar Em conjunto com esse Vai ser somente esse Porque esse shampoo aqui Ele é bem agressivo Eu acho que ele limpa bastante Eu gosto muito do efeito Que ele dá No meu cabelo De retirar resíduos Então agora vou aqui Aplicar a máscara Meu caixa minha vida Que é uma máscara hidronutritiva Mas eu vou aqui Antes eu vou mostrar para vocês Como é que ficou O meu cabelo Depois ó Vocês estão vendo O meu cabelo tem bastante frizz Mas ele não fica super cheio de frizz E ó Tranquilamente eu passo aqui A escova no meu cabelo Então não é porque É uma máscara anti-resíduo Não é porque é uma máscara de detox Que ela vai deixar o seu cabelo Duro e totalmente embaraçado Pelo menos não deixa o meu E vocês sabem Que o meu cabelo É muito 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 poroso Por causa aí da transição capilar Então ó Eu pentio aqui E agora eu vou fazer A aplicação da máscara Nunca usei essa máscara aqui Tá Vou usar hoje Pela primeira vez Aqui com vocês Se você já usou Deixa aí seu comentário Saber se você gostou Não é um potão É um potão Essa máscara aqui eu comprei Ela por vinte e poucos reais Estava bem barata Acho que foi no site da Americanas Em conjunto lá com Beleza na Web Saiu um valor bem bom Então ela é assim branquinha Logo quando eu aplico na minha mão Já sinto assim a presença dos olhos Que ela tem Não vou fazer uma resenha dela Ela tá sendo esse vídeo Vai ficar muito muito longo Então Você pode usar também Uma cresce cabelo Você pode usar uma cresce pelo Logo em seguida Uma máscara hidratante Pode sim Você pode usar qualquer máscara Que você quiser Eu prefiro usar De hidratação com nutrição Ou só hidratação Porque Realmente eu quero sentir Meu cabelo mais leve hoje Não importa se ele vai ficar Com frizz ou não Eu quero sentir meu cabelo Levinho No dia que eu faço O detox capilar Olha como meu cabelo Já cresceu aqui gente Cresceu já bastante né Bom Então vou terminar aqui De aplicar a máscara E já já eu tô de volta Pronto Terminei aqui de aplicar a máscara Foi bem rápida A máscara que eu senti Que ela realmente Ela tem bastante olhos Provavelmente vai ser Uma máscara aí mais Que vai dar um efeito Maior de nutrição Mas que é bom né Pra equilibrar aqui com Com o detox Então gente O detox capilar É muito muito importante Mesmo que você faça Progressiva Mesmo que você Tenha o seu cabelo selado Isso aqui não vai tirar O selamento do seu cabelo Por quê? Um shampoo feito esse aqui Não é um shampoo Super agressivo Ele tem uma esfoliação Física e química Ao mesmo tempo Então não é um shampoo Ele é um shampoo Low pool Entendeu? Então assim Não é feito um shampoo Anti-resíduo Daqueles Daquelas marcas mais baratas Você pode até usar um daquele Mas aí você vai ver Que o seu cabelo Vai ficar mais foroso Já com esse aqui não Com esse produto aqui Que eu tô passando pra vocês Não tem como o seu cabelo Ficar seco De jeito nenhum Se você tem um cabelo Super oleoso E você Não gosta De máscara hidratante Máscara Depois dessa aqui Você não precisa usar nada Você pode simplesmente Usar ela Enxaguar E aí passar O seu levin Tranquilamente Eu já fiz isso Eu já fiz De usar só ela E aí depois Só passar um levin Aí eu passo um levin Mais nutritivo Que aí fica tudo certo Tudo bem Então a importância Do detox capilar Não é só Quando você tem Efeito rebote No seu cabelo Não é só Quando você tem Um acúmulo O detox capilar Quando ele é bem feito Feito com produtos bons Ele vai auxiliar Até no seu crescimento capilar Ele vai auxiliar Em tudo Na força do seu cabelo Porque o excesso De resíduo Eles formam uma capa Por mais que você Lave o seu cabelo Com shampoo Mas ele forma uma capa Então tira um dia Assim que você Tenha mais tempo Um domingo De repente Para você fazer Um tratamento facial Junto com o seu tratamento capilar E é muito, muito bom Eu gosto muito Assim, sabe De passar meia hora No banheiro Fazendo meu tratamento Eu gosto, eu gosto bastante Eu tenho bastante paciência Para isso Então Você voltou da praia Por exemplo Você voltou da praia Seu cabelo está Extremamente poroso Você vai fazer um detox capilar? Não Vai fazer tratamento Tratamento Aí depois que você sentir Que seu cabelo Já assim Já está mais pesadinho Sabe Que ele não está Precisando muito De reconstrução Que ele não está Precisando muito De nutrição Você vai e faz Um detox capilar Você não vai Só fazer o detox Quando você sentir Que seu cabelo está bom Não O detox capilar É para todo tipo de cabelo Até cabelo descolorido Esse produto aqui Milena Ela é escura Ele vai tingir o cabelo Não vai tingir Porque ele é escuro Assim por causa Das partículas de carvão E são partículas Não é um pigmento Tá certo? É diferente de pigmento Não vai escurecer o cabelo Nem se preocupe É pronto Então vou dar um tempinho Aqui de pausa De 10 minutos Não vou nem colocar a touca E vou aguardar aqui Vou enxaguar meu cabelo Aí depois já vou voltar aqui Com vocês Com meu cabelo já Seco natural Depois de passar Esse creminho É um creme para pentear Não é muito simples de passar Acho que não precisei Mostrar aqui para vocês Então já já Eu estou de volta aqui Com meu cabelo Tchau Pronto Estou aqui de volta Com o resultado Do meu cabelo Depois do detox Deixa eu baixar aqui Um pouquinho Um pouquinho Para vocês conseguirem ver Eu tentei fazer Eu tentei fazer aqui Uma finalização Um pouco mais despojada Um pouco mais ondulada O frizz aqui tem Porque eu fiz um tratamento Mais hidratante Ele vinha Um levinho bem leve Bem hidratante Mas ó Estão vendo como o cabelo Fica com brilho Gente Assim É muito Muito Bom Essa etapa Eu gosto muito mesmo De fazer Eu gosto muito mesmo De fazer O detox capilar Eu sinto assim Que meu couro cabeludo Está leve Mas vocês veem assim Que não está Um couro cabeludo Uma raiz Absurdamente alta O cabelo Ele fica até comportado Pensando que eu fiz Aí uma esfoliação Tudo Tinha tudo para estar Assim para as alturas Então independente Da máscara Que você for usar em seguida Ou mesmo se você Não quiser usar Nenhuma máscara em seguida Já passar um levinho É um tratamento Assim Que deixa O couro cabeludo Muito suavizado Você sente que realmente Está tudo limpinho É maravilhoso Eu gosto muito Muitas vezes até Eu faço O uso de uma máscara Depois da máscara Detox E nem passo Nem passo o levinho Deixa simplesmente O cabelo secar Quando eu quero Assim que o cabelo Fique ainda Com aquela sensação Ainda mais limpa Então gente É uma etapa Que eu recomendo Muito para vocês fazerem Se você É daquela pessoa Que assim como eu Cada lavagem É um tratamento Cada lavagem É um tratamento É muito importante Você fazer pelo menos Uma vez por mês Detox Faça que você vai sentir Uma diferença imensa Os produtos Que eu uso São esses que eu mostrei Aqui para vocês Mas se vocês Têm experiência Com outros produtos Deixa aqui no comentário Que com certeza Vai ajudar muitas pessoas Se você está chegando agora Aqui no meu canal Seja muito bem-vindo Já se inscreva Que eu tenho certeza Que você vai gostar Muito do meu conteúdo Muito obrigada Por assistir Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau